Para começar bem a Semana Santa, todos esses cristãos resolveram fazer essa caminhada, a procissão dos ramos, juntamente com Jesus em seu jumentinho, numa prova de humildade, de abrir realmente o coração para o que é a Semana Santa, para o que é a Semana da Páscoa. Depois de uma breve caminhada, todos chegam aqui à Paróquia Nossa Senhora Assunção para continuar este Domingo de Ramos, o início da Semana Santa, uma semana especial, com a certeza de que a humildade de Jesus vai servir de exemplo também para termos uma Semana Santa cada vez mais especial. Amém.